As fortes chuvas dos últimos dias prejudicaram vários âmbitos, incluindo o escolar. Como consequência das enchentes, alguns alunos não conseguiram ir às escolas se matricular, sendo necessário um prazo maior para a realização das matrículas. Na verdade, é devido mais às chuvas. Minas teve entrada no estado de calamidade das chuvas, teve muitas regiões que as escolas foram inundadas e o pessoal também não estava tendo condições de ir às escolas. Então, a secretaria, por bem, achou que deveria adiar até para os meninos não perderem a vaga naquela escola. Aí passou até o dia 21, era dia 14 e agora foi para o dia 21. Segundo o superintendente Carlos Coimbra, não basta somente que os alunos se cadastrem no SUSEM. As matrículas, posterior ao cadastro, são necessárias. Nesse momento é muito importante falar com as famílias, porque quando eles fizeram o cadastro pelo SUSEM, agora é o momento da matrícula. Os pais têm que procurar a escola para fazer matrícula, se não perde a vaga. Para se matricular, é necessário a apresentação de documentos dos alunos e dos pais. O documento do aluno, que a certidão, se ele não tiver CPF, identidade, se ele tiver, tem que levar original e cópia. E do pai, a certidão e o CPF do pai ou da mãe, do responsável que for fazer matrícula. Pelo fato de o período das matrículas ter sido estendido, as vagas remanescentes só estarão disponíveis no dia 1º de fevereiro. Se o pai não estiver de acordo com aquela escola, que às vezes, por um motivo ou outro, ele não queira que o aluno estude naquela escola, ele não pode fazer matrícula. Aí ele tem que esperar as vagas remanescentes, que seria, ia começar de 25, agora passou para o dia 1º, como estendeu o período da matrícula, as vagas remanescentes agora passaram para o dia 1º de fevereiro. Mas no momento que ele entra nas vagas remanescentes, que aparecem as escolas, ele faz, depois de dois dias, ele tem que procurar, no máximo, dois dias, procurar a escola para fazer matrícula. O processo para se matricular nas escolas que adotaram o ensino médio integral é o mesmo. Nós temos quatro escolas de ensino médio integral. Nós temos a escola Zama Maciel, que tem um curso profissionalizante de eletroeletrônico. Temos a escola René de Deus, temos a escola Paulo Borges e a escola agrícola, com curso técnico também de agropecuária. Então, nós temos as quatro escolas de empatos que são de ensino médio integral. A importância de estar fazendo a matrícula, assim, a gente tem um número pequeno ainda. A preocupação nossa é o seguinte, que os pais, às vezes, não estão sabendo, que fizeram o cadastro e pensaram que já está pronto. E, na verdade, não é. O cadastro era para indicar qual escola. Agora, ele tem que procurar a escola essa semana, até sexta-feira, para que ele possa fazer a matrícula naquela escola.